O apresentador Rogério Vilela pergunta para Luiz Saião e Dr. Rodrigo Silva quando foi o surgimento da Páscoa. Se você quer entender o assunto, fica até o final do vídeo e acompanha neste momento. Entrou já na Páscoa, vamos falar da Páscoa. A Páscoa, ela existia, ela existe desde quando? Bom, a gente tem uma Páscoa que tem origem na tradição judaico-cristã e uma Páscoa que vem do mundo pagão, né? E aí o que acontece? O mundo antigo aprendeu muito bem o que significa as experiências da gente nas mudanças das estações. Então o verão, o inverno, a primavera e outono e a relação com o tempo a princípio é uma relação natural. Depois, esse natural que se reveste de muita mitologia, ele está associado a divindades, a poderes, a espíritos e assim por diante. Então qual era a questão? A questão é a mesma que a gente tem hoje. Como é que a gente lida com a vida diante da morte? O que sustenta a gente? Como é que é? Então teve todo um processo, o mundo pagão é muito louco, né? No sentido de que ou eles têm um lance de tipo padrão Halloween, né? E ligado com morte, com macabro, com o pessoal se machucar, se cortar para atender as divindades. Ou então a gente celebra a vida como na zoeira total. A galera, todo mundo lá enche a cara, sai todo mundo no esquema da balada e rola de tudo. E aí a manifestação de Deus na história do povo, ela vai quebrar esse padrão comum e vai fazer um negócio muito interessante, ela vai transformar o tempo, né? Que é um processo no qual nós estamos inseridos, não só numa relação que tem a ver com a nação, com o povo, com a sobrevivência, com tudo, mas um tempo diferenciado que é um tempo sagrado. Por isso você tem a importância muito grande do Shabat, das festas de Israel e da Páscoa. Então a Páscoa é uma festa de celebração da história. Por quê? Porque esse povo, que é um povo irrelevante, um povo que é seguro por uma promessa divina com uma missão diante da humanidade, ele está debaixo da escravidão de uma grande nação cujo líder é uma divindade. Então você tem a maior nação, mais poderosa, com um panteão de deuses, escravizando uma nação pequena que tem um Deus único que ninguém pode ver. E o que acontece? Deus entra nessa história, vai usar um indivíduo que jogou a toalha, que Deus fez com que ele vivesse nas duas culturas, quando ele tentou resolver alguma coisa, ele matou um egípcio, ele abandonou tudo, foi para o Sinai, abriu uma empresa com o sogro dele, Getro Moisés Cordeiros Associados, largou tudo, ficou lá, e Deus vai lá e chamou e diz Moisés, ou você vai, ou você vai, então ele foi, e ele vai e liberta esse povo, então a Páscoa é esse momento especial de libertação, de chamada, curiosamente, o povo não precisa fazer nada, isso é muito interessante, né? Eles não são chamados, Deus diz, ó, se você fizer assim, 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 não, Deus ouviu o clamor deles e os libertou pela graça sem exigir nada. Quando eles são libertos e escapam e saem do Egito, aí Deus vai estabelecer um contrato de parceria e de amizade com eles, mais conhecido como aliança, aí ele dá a sua lei, porque a sua lei também é uma manifestação da graça divina, no sentido que é uma possibilidade de a gente abrir uma sociedade juntos, Deus e vocês, só que vocês são barra pesada, vocês são carne de pescoço, como assim vocês vão ser meus sócios e parceiros na aliança? Para a gente fazer isso, eu vou criar toda uma teologia do Lego, né? Ali no tabernáculo, no deserto, para que vocês possam se aproximar de mim e ter relacionamento comigo. A Páscoa é essa lembrança daquilo que é o acontecimento mais marcante e fundamental que existe na história do Israel Antigo. E é nessa base que se constrói a Páscoa do Novo Testamento. Então, não dá para entender Santa Ceia, não dá para entender a Páscoa de Jesus se você não entender a Páscoa Judaica, que é o fundamento, a base de tudo isso. Exatamente. O doutor Rodrigo Silva diz que a Páscoa sem o Antigo Testamento é como se fosse assistir o filme apenas pela metade. Presta bastante atenção. A analogia que eu faço é isso. A Páscoa Judaica sem o Novo Testamento é um filme que você assiste até a metade e não sabe o final dele. E a Páscoa do Novo Testamento, sem entender a base do Antigo, você pegou da metade para o final, mas você não entendeu o enredo. Então, é curioso que aquele povo estava ali no Egito, era um povo realmente desprezado e tudo e tal. Sem esperança. E Deus ouviu o clamor daquele povo pela aliança que ele já tinha feito com Abraão. Ele honrou a aliança. E tem uma coisa interessante que... Olha como é... Tem uma hora que o Sayan falou a questão de Deus vem e fala, que eu falei Deus fala com o sotaque humano. Deus lidou com aquele povo numa linguagem que eles pudessem entender. Imagine, alguns falam que eles ficaram 400 anos no Egito. Eu trabalho com a cronologia um pouquinho menor, de 270 anos aproximadamente ali. Tem essas duas visões, né? 215. 215, melhor dizendo, né? 215 anos, que 400 anos seria de Abraão até o Êxodo. Que sejam os 200 ou 400. Eles ficaram tempo para chuchu, para caramba ali. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, os japoneses que moram aqui no bairro da Liberdade. Eles são japoneses, eles podem comer a comida japonesa lá para o restaurante, ter olhinho repuxado, ter sobrenome Nakamura, aquela coisa toda. Mas ele torce para um time de futebol brasileiro, ele come arroz com feijão, ele já é um... Ele vota. E se ele for para o Japão, ele vai se sentir um brasileiro no meio dos japoneses. Então, com os hebreus, aconteceu a mesma coisa. Eles estavam por demais aculturados do Egito. E a gente tem uma ideia, uma coisa interessante, Vilela. Quando eu fui para o Egito a primeira vez, mexer com arqueologia, eu tive uma decepção que eu esperava encontrar lá o resto das casas, dos palácios faraônicos. E o Sayon Sábado não existe. Você tem pirâmide, você tem câmaras mortuárias, mas casas mesmo, nem os palácios. Você tem um palácio preservado e por quê? Os egípcios, eles construíam as casas deles de tijolos de adobe porque era passageiro. A casa que é eterna mesmo... É o caixão. É o caixão. Então, aquilo ali que tem que ser de pedra para durar, pirâmide, para durar para sempre. Mas a gente encontrou nessas lugares duas coisinhas que nos chamam a atenção. São miniaturas de casas, que me permitem ter uma noção como é que eram as casas deles, e uma coisa chamada porta falsa. O que é a porta falsa? Será que ele pode colocar o vídeo aí? Eu tinha pedido... O vídeo não, aquela foto... A última foto que eu pedi da porta falsa, só para mostrar uma curiosidade para o pessoal, ela vai projetar aqui em algum lugar ou é só a venda de casa? Vai, vai colocar aqui. Tá. É aquela última imagem que eu pedi. Vamos ver se vai ser essa. Essa mesmo. Só que ela está... É, ele vai virar. É. Essa aqui, isso. É uma porta falsa. O que é essa porta falsa? Na crença egípcia, é o espírito, que é a Ka e a Ba, a alma e espírito em egípcio. Ele entra para o mundo dos mortos e sai por essa porta. Só que ela é uma porta falsa, porque ela não vai para lugar nenhum, mas ela imita uma porta verdadeira, que geralmente era um marco contra um marco menor, fazendo assim uma ideia de infinito. Então, daqui eu tenho uma noção como é que eram as portas das casas egípcias. E eles colocavam aqui no umbral da porta, que em São Paulo fala, Marco, esqueci o nome, cada lugar tem um nome diferente, essa parte aqui da porta. Tem um outro nome que usa... Hã? Batente. É batente, né? Umbral. Umbral. Eles colocam aqui inscrições egípcias pedindo aos deuses proteção para quem está na casa. Entendi. Sem aquela inscrição ali, você está ferrado. Você precisa daquilo. Então, é provável que muitos dos hebreus tivessem esse tipo de compreensão. E também, sabe aquele negócio do sincretismo? O camarada acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Então, os judeus também tinham. Aí Deus pegou e falou, olha assim, olha... O exemplo da comunidade japonesa, o cara tem o Buda e tem a Nossa Senhora lá. Exatamente, exatamente. Acaba fazendo um sincretismo. Só que nesse caso aqui, o sincretismo era perigoso. Que era misturar o Deus verdadeiro com os ídolos do Egito. Olha o que Deus falou assim. Vocês vão sair, mas vocês vão ter que fazer uma coisa primeiro. Vocês vão matar o cordeiro. Vão comer a carne do cordeiro com pressa. Tem que sair com pressa. O pão não pode ser levedado. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro que vocês mataram. Essa foi a primeira Páscoa. Dia 14 de Abib. 14 do primeiro mesmo. 14 do mesmo. Você mata o cordeiro e come naquela noite. Para o judeu, o dia é de pôr do sol, pôr do sol. Então, se ele matou o cordeiro 3 horas da tarde, quando deu 6 horas e virou a noite, é o dia seguinte. Entendi. Então, ele tinha que comer naquela noite. Para de madrugada eles saírem. E o que ele tinha que fazer com o sangue daquele cordeiro? A Bíblia fala que ele tinha que pegar aquele sangue e passar no umbral da porta, como se estivesse pintando a porta com uma tinta. Quem não fizesse aquilo, não teria libertação de Deus. Só que vamos pensar com a cabeça da época. O que você entendia que protegia você e a sua casa? As inscrições pagãs. Então, Deus manda que eles primeiro renunciem ao Egito para poderem serem libertados dali. Isso tem uma lição para nós hoje. Para eu aceitar a libertação da Páscoa, eu tenho que rejeitar a prisão do pecado. Não teve já nas 12 pragas eles pintarem também a porta para o anjo? Foi isso. É isso aí. Ah, dos primogênitos. Foi a última praga. Foi a última. Foi a última. Na décima praga. Que aí mata o filho do faraó. Exatamente. O faraó que é uma divindade. Exatamente. Que é uma divindade. O faraó é o único que existe. Exatamente. É o Horus em forma humana. Mata todos os bebês. Os primogênitos. Não, não bebês. Primogênitos. Ah, primogênitos. Os mais velhos. É. Primogênito pode ter 20 anos e ele é primogênito. Sim. Então eu entendo que esse negócio de Deus pedir para ele passar o sangue ali era muito emblemático. Tanto é que isso não se repetiu mais. Deus não mandou depois pegar o sangue do cordeiro e passar nos um braço. Foi só ali. Nem todos os elementos que Deus mandou fazer, ele mandou repetir. O cordeiro, eles continuavam comendo o cordeiro pascal, o pão sem fermento, mas passar a tinta na porta, não. Porque ali tinha um momento. Então a Páscoa, a libertação é isso. Você entendeu? Então você quer ser salvo? Você tem que primeiro abdicar de algumas coisas. É aquela questão, sabe? Lá em Pompeia, naqueles corpos que encontraram em Pompeia, muitos foram encontrados com um saco de dinheiro na mão. Às vezes o camarada morreu porque ele voltou para pegar um saco de dinheiro, morreu junto com um saco de dinheiro. Então aquela questão. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então se você quer que Jesus faça uma coisa na sua vida, você tem que ter a primeira coisa, deixá-lo transformar. E como a gente é resistente a Deus e a transformação de Deus.